Bom dia com alegria. Versos bíblicos de hoje. Em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de luz. João 3. Tanto sábio quanto insensável, e o mesmo filho, basta um só dia e eles são específicos. O nome morre. Diga-nos o povo e ao povo andaremos. Eclesiastes 2. 15, 16, 3, 19 e 20. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 16, 5. Ele merece até duas minhas, entre as tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8, 14. Tenham todos um bom dia, e fiquem todos com Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto